Eu vou contar um pouco da nossa história Não sou doutor, eu sou um compositor Mas sou feliz em Goiás Capata do viadeiro, paraíso brasileiro Formosa e formosinha Tabacaria central Lagoa fria, cera bonito Buraco das araras e a mata da pica Toca da onça, o vale da esperança Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Eu vou contar um pouco da nossa história Não sou doutor, eu sou um compositor Mas sou feliz em Goiás Capata do viadeiro, paraíso brasileiro Formosa e formosinha Tabacaria central Lagoa fria, cera bonito Do buraco das araras e a mata da pica Toca da onça, o vale da esperança Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Eu vou contar um pouco da nossa história Não sou doutor, eu sou um compositor Mas sou feliz em Goiás Chapata do viadeiro, outro paraíso do Brasilinha Formosa e formosinha Tabacaria central Lagoa fria, cera bonito Buraco das araras e a mata da pica Toca da onça, o vale da esperança Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Eu vou contar um pouco da nossa história Não sou doutor, eu sou um compositor Mas sou feliz em Goiás Chapata do viadeiro, outro paraíso do Brasilinha Formosa e formosinha Tabacaria central Lagoa fria, cera bonito Buraco das araras e a mata da pica Toca da onça, o vale da esperança Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Samuel, Luca e Itadeu Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Eu vou contar um pouco da nossa história Não sou doutor, eu sou um compositor Mas sou feliz em Goiás Chapada do viadeiro, outro paraíso do Brasilinha Formosa e formosinha Tabacaria central Lagoa fria, cera bonito Do buraco das araras e a mata da pica Toca da onça, o vale da esperança Tabacaria central O colégio do Planalto e a água do Indaiá Com licença, paraíso do Brasilinha Garip Magic Legenda por Sônia Ruberti